Em tempos de pandemia, alguns jornalistas automotivos se reuniram para gravar uma bela mensagem. Confira. Ei pessoal, tudo bem? Normalmente vocês estão acostumados com a gente falando de carros. Mas hoje não vamos falar de carro, vamos falar sobre o coronavírus que corre mais rápido que um super esportivo. Ninguém aqui é médico, mas temos todos que entender que é fundamental mantermos a quarentena para frear esse vírus com disco NAS4 e ABS. Nos próximos dias acontecerá o pico de contaminação no Brasil. Se não fizermos nada, o vírus vai ganhar mais velocidade e o resultado vai ser uma colisão desastrosa. Por isso é fundamental que cada um faça a sua parte. Evite sair de casa o máximo possível, mas se for sair, seja pontual. Se precisar sair para ir ao supermercado ou à farmácia, seja rápido. Leve uma lista do que precisa ser comprado e pense nisso como um pit stop. Seja ágil. Evite contato físico. Se houver congestionamento no caixa, mantenha a distância de pelo menos um metro e meio. Assim como você cuida do seu carro, não esqueça de usar álcool gel constantemente. Passe álcool nas maçanetas, câmbio, volante, alavanca do freio de mão, comandos dos vidros elétricos e do rádio. Mantenha as janelas abertas e evite usar o ar-condicionado. São medidas simples como calibrar os pneus, verificar o nível do óleo, mas que são extremamente importantes. Volte rápido para casa, deixe o sapato na porta e tome um banho. Então vamos fazer a nossa parte, pois temos que ser como uma equipe de Fórmula 1. Se todos ficarem em casa, a gente reduz a curva do pico de infecção. E assim evitaríamos um colapso no sistema de saúde. Que pode ocorrer se não tivermos leitos suficientes para o número de doentes. É como se todo mundo decidisse abastecer o carro no mesmo momento e no mesmo posto de combustível. Para evitar o colapso, respeitar a quarentena é essencial. Só assim vamos deixar o coronavírus sem combustível. É importante a colaboração de todos, hein? Se não, vamos quebrar na próxima curva. Vamos fazer a nossa parte. Estamos combinados? Estamos combinados? Estamos combinados? Estamos combinados? Estamos combinados? Combinado?